Fala pessoal, aqui quem fala é o Kai. Eu já tenho trazido algumas batalhas do Beyblade Caseiro nos shorts e no TikTok, mas até então não me aprovandei muito nisso. Também nunca bexi muito com o Beyblade Caseiro aqui no canal. Mas agora, decidi trazer alguns vídeos estabelecendo de maneira firme o conteúdo de Beyblade Caseiro que faremos, que não será nada mais, nada menos, que o sistema KeyDS. Eu já trouxe um vídeo há um bom tempo atrás explicando como ele funciona. E pra quem acompanha os shorts, sabe que eu trouxe uma minissérie de shorts onde eu imprimi adesivos para o Beyblade Caseiro e fiz um remaster neles. E agora, as minhas habilidades de edição estão melhores. Eu novamente vou trazer um segundo remaster e dessa vez não vai ser só nos shorts. E vamos começar pelo remaster do Forest. Então, deixe seu like, se inscreva no canal e depois de ver o vídeo, deixe seu comentário para saber o que você achou e também para dar algumas dicas para mim. E aqui está o novo Forest. O segundo remaster dele. E dessa vez, realmente, é bonito. Isso aqui eu realmente gostei. Eu usei como base o molde que usam nos Beyblade X. E guião adaptada aqui, colocando o nome do Beyblade em vez de colocar Beyblade X. E esse aqui é o novo Beyblade que eu vou mostrar a vocês hoje. No caso, novamente. O primeiro, é claro. Vamos desmontar ele. Opa, opa, opa. Vai parando. Antes disso, vamos mostrar como foi o processo de criação do adesivo. Adesivo, né? Acima aqui dessa cap que eu já tenho feita do Kaiser. E depois eu vou fazer o unboxing dele nem tão cedo. Apagar. 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 Deixa só isso aqui. O verde limão, tá ligado? Apagarinho. Tem que ser do mesmo tom de verde. Só que como que eu vou chegar aqui? Ah, tá. Beleza, eu já achei. Agora. Com a borda verde também. Vou ter que pegar essa daqui, velho. Perfeito. Agora sim. Todo customizado, temático. Vamos, né? Que esporte seja um nome muito horrível. Não dá não. Vai deixar assim mesmo. Caramba. Deixa eu botar um contorno maior. Pequenininho aqui, dá pra nada. Tá bonito. A imagem dele que eu fiz com a I. 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 No bim. Que beleza. Brilho. Vou deixar assim mesmo. Nessas partes que estão de fora eu vou cortar quando eu for colar no papel. Então, tudo faz. E aqui está ele dividido em três peças. Vamos dar aquela aproximada brava. O zoom. Eita, ele ficou descentralizado. Pronto. Agora tá bonitinho. De um zoom enorme. Eu acho que a câmera caiu a qualidade pela metade. É claro, eu já expliquei como o sistema funciona. Eu tenho um vídeo só pra isso. Mas vamos dar um resumo aqui. Este bay, ele é dividido em três peças. A primeira peça se chama cap. Que é a cobertura do bay. É a parte que vai cobrir o bay e dar identidade pra ele. A segunda é o internal wheel. Foi mudado o nome. Antes era peso. Agora é a internal wheel ou roda interna. Que ela fica, como o próprio nome diz, internamente no bay. E serve justamente pra dar peso no bay ou desequilibrar ele. O principal dela é dar o peso do bay. E por último, a base que é a ponta do bay. O principal e que é onde ele vai ficar completamente montado. Começando pela cap. Essa daqui é a cap Flores. Tá aqui o nome dele escrito. Todas as caps vão ter o nome dela escrito aqui em cima. E podemos ver o avatar dele. É um pato. Pato com asas brancas. Embora essas asas não pareçam de pato. Realmente não são. Afinal, ele não é pra ser exatamente um pato de verdade. É mais pra ser um negócio mitológico ou um místico. Então é um pato meio diferenciado das ideias. Eu queria que o bico dele fosse branco. Mas esqueci de fazer esse detalhe. Então fica amarelo mesmo. Tudo faz. Podemos ver que ele fica mais centralizado aqui no bay. O fundo aqui é verde. E as laterais aqui também são verdes. Aqui também é verde. Embora todo esse resto aqui seja preto. Para dar uma característica de destaque no bay. Um desfoque pela cor. Então, o padrão é que todas as vezes vão ter essa parte em preto. Enquanto as outras partes aqui em volta. E no centro vão ser da cor da cap. E já falando propriamente da cap. Podemos ver que ela tem esses intervalos. Intercalando assim. Tem distância de uma pra outra no relevo. Enquanto aqui embaixo é mais fechadinho. O relevo é muito menor. Isso, sem nenhum ring de volta. Interfere nos pontos de impacto do bay. Ou seja, esses aqui são os pontos de impacto do bay. Afinal, esse beyblade não tem uma peça. Que é um anel externo. Que se chama ring. E fica voltado aqui em volta do bay. Esse beyblade não possui. Fora isso, não tem nada de diferente. Aqui temos o G5. O G que é de gramas. E o G5 que é o quanto que ela tem. Ou seja, ela é extremamente leve. Ela tem 5 gramas. Ela é a mais leve que temos no jogo. O mais leve possível aqui. É a G5. A roda mais leve. E a que fica mais centralizada no bey. Ela concentra todo o peso. Em volta de um lugarzinho específico dentro do bey. Dentro do bey. Que eu vou mostrar em breve. Ela é a mais leve possível. Ela é muito fina. E ela é ouca por dentro ouca por fora. Ela não cobre a roda interna inteira. Cobre só uma parte. E no centro também não tem nada. Ou seja, ela tem um peso muito concentrado. E um ponto muito específico. Isso deixa o beyblade muito quebrado. E ajuda ele a manter a resistência. Embora isso seja extremamente leve. E a base é a Simple. Ela recebe esse nome. Porque é a base mais simples possível de ser encontrada. Ela é simplesmente a ponta fina de resistência. Que não tem nada de especial. É a ponta mais simples possível. Não tem mais nada de especial. É só uma ponta de resistência. Que gira bastante. Tem equilíbrio bom. Embora caso seja o bey. Seja desequilibrado. Vai sofrer um pouquinho. E ela lembra bastante um survive. Só que sendo ainda mais fino. Mas ela é muito simples. E ela não possui nada de especial. Como eu falei. Essa parte aqui. É onde vai ser encaixado aquele peso. Agora vamos montar o bey. Pegamos primeiro a base. Pegamos depois a roda interna. Como podemos ver. Ficou perfeito também. Que tinha encaixado ali. Ela não fica nem muito para fora. Nem muito para dentro. Isso é bem legal para manter o ponto de distribuição de peso. Da base. Muito estável. E para terminar de montar. Pegamos aqui a cap. Vamos encaixar assim. Perfeitamente montado. Muito simples. Temos aqui o Forest G5 Simple. O Forest G5S. Inclusive eu esqueci de comentar. Essa seta aqui. Aponta para onde o bey vai girar. Ou seja. Ele vai girar nesse sentido. Ele vai girar para a direita. E como eu não poderia deixar vocês sem uma luta. Vou colocar ele contra. O Killer Hunters. Killer Hunters que já apareceu em shorts aqui no canal. Já apareceu em um vídeo antigo. Onde ele não tinha nem o primeiro remake. Estava bem feio. Então vamos ter uma luta. Até 3 pontos. Se eu achar que está pouco. Bota 5. Eu esqueci que era para a direita e para a direita. Agora está certo. E inclusive eu vou utilizar o lançador. Que a gente fez. No vídeo passado. Que eu fiz o tutorial de como fazer esse lançador. Então se você quiser saber como que se faz. O vídeo está aí. Let it rip. Vai o Forest. Hunters. Empurrando o Forest. O Hunters é extremamente pesado. Aí o Forest desequilibrou. Vamos ver se ele resiste. O Hunters é o mais pesado que temos até agora. E ponto do Hunters. 1 a 0. Como o tipo de resistência. Ele está sendo lançado primeiro. Foi o Hunters. Hunters é o equilíbrio. Atacando bastante. Acalmou. Foi para o centro. Batalha de resistência agora. Hunters é tão branco que ele brilha. E ele está conseguindo se equilibrar fora. Ele é extremamente mais pesado. Caramba. 2 a 0. Só porque está ganhando muito. Vai primeiro. Vai primeiro. Oh. Não acredito. Eita. Ele usou a cratera. Ele conseguiu sair. Não acredito. Ele conseguiu sair. Mas tu está ganhando muito. Agora foi lançado primeiro. Quero ver se vai gostar. Está vendo? Parece que não gostou. Está perdendo a rotação. Desequilibrando. O Forrest também está fraco. O Forrest ganhou. 2 a 1. Foi. Dando desliz. Dando dash. Foi para o centro. Ele quer o Vitor. Fala a verdade. Será que é a virada do Forrest? O problema do Forrest é ser muito leve. 2 a 2. Ele tinha caído na cratera. Mas conseguiu sair. Vamos ver. Olha o PN que ele virou. Repetição novamente. Está fraco. Caiu. Forrest ganhou de virada. Impressionante. Pessoal. Essa foi a primeira review das 4. Que tenho programada. Sobre os meus Beyblades caseiros. Que eu quero apresentar aqui no canal. E é bem divertido. Falar os detalhes sobre o Bey. E deixar tudo perfeitamente detalhado sobre ele. Então. Se gostou. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Para não perder os outros vídeos. Obrigado por ter assistido. E até outro momento que aparecer na sua timeline. Faloi. 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 Faloi.